Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Ao coração do Pai Péu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E Te dá o louvor que é devido Estamos mais aqui Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O Pai O Pai O Pai O Pai E nos deu completo acesso ao coração do Pai Porque é devido, estamos nós aqui O mel que separava, já não separa mais A luz que outora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui